O Grupo ND começou nesta segunda-feira sabatinas com os candidatos ao governo do Estado. As entrevistas, com 30 minutos de duração, estão sendo exibidas no Conexão ND, na Record News, a partir sempre das 10h30 da noite. Depois, todos os conteúdos vão ser publicados nas plataformas do Grupo ND. As sabatinas serão apresentadas por Moacir Pereira, com a participação de jornalistas convidados do Grupo ND. O entrevistado, então, de hoje é Espiridião Amin, candidato ao governo do Estado pelo PP. E o convidado do Grupo ND é o jornalista Luan Wozniak. A programação completa está no portal Voto Mais.